E agora mudando de assunto, vamos falar da programação de verão em Conceição da Barra. Um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, Conceição da Barra, volta a figurar entre as cidades com o melhor verão do estado. Nós estamos aqui com a programação maravilhosa, nós estamos com toda a segurança aqui no nosso município, convidando já todos os nossos capixaba para fazer parte dessa festa. Porque nós temos aqui atrações nacionais e até agora, João Batista, com toda a segurança, guarda-vida, polícia militar, corpo de bombeiro. Então a gente tem que estar toda a organização e preparados para recebê-los aqui no nosso município. Já passaram nos últimos dias nomes como Durval Leles, Tatal Lua do Araqueto. E no último final de semana foi a vez do Harmonia do Samba. Milhares de pessoas lotaram a orla para prestigiar o show. De acordo com o prefeito, uma boa programação vai muito além de somente entretenimento, mas traz retorno para o comércio da cidade. Os nossos empresários locais estão hiper felizes, a gente está resgatando o verão que há mais de 20 anos não acontece no nosso município e a gente está proporcionando que o município volta a crescer com o nosso turismo capixaba nacional e colocamos de novo, novamente, com a Sonda Barra no mapa turístico aqui no país. Quanto à programação de carnaval, deve ser divulgada ainda esta semana. Olha, esse carnaval promete, promete porque a porta nós já abrimos. É o verão, todos os finais de semana tivemos uma atração nacional e estamos fechando a grade, fechamos segunda-feira, João Batista, a grade para a gente apresentar para todo o povo aí, para todo o público, quem realmente de fato vai apresentar aqui no carnaval. Mas o final de semana não ficou apenas na sede do município. Na vila de Itaúnas, teve a festa de São Sebastião, que reuniu diversos grupos culturais, entre eles o ticumbi, herança das antigas culturas africanas. E uma das imagens marcantes foi a chegada da procissão. A gente fez uma programação diferenciada este ano. Nós tivemos na Barreira, recentemente, um evento que acontece todo ano, mas este ano prometeu, cumpriu, foi uma coisa maravilhosa a nossa atração cultural. É um lugar turístico cultural e lá nós temos várias apresentações folclóricas do nosso município e nós estamos valorizando, dando pontapé também na nossa cultura.